Música Se muito soubesse que grande amor Desfruta o santo de Deus Iria a Cristo Jesus o Senhor Teria a herança no céu A graça irrefável de Deus Que veio por Cristo Jesus É do excelente que leva aos céus Ao reino de glória e cruz Se muito soubesse que a glória guiar O reino de glória e cruz Queria um Cristo que iria nos dar Iria um mal presencial A graça irrefável de Deus E veio por Cristo Jesus É do excelente que leva aos céus O reino de glória e cruz Se muito soubesse que o perdão Em quem o perdão alcançou Por fé buscaria a graça irrefável Que iria a Deus que os amou A graça irrefável de Deus Que veio por Cristo Jesus É do excelente que o perdão alcançou Ao reino de glória e cruz A graça irrefável de Deus A graça irrefável de Deus A graça irrefável de Deus O reino de glória e cruz